A polícia já sabe que a construção do prédio que desabou no Rio de Janeiro era irregular. O responsável foi levado para prestar depoimento. Ele é pai e avô de duas vítimas que morreram. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Além do prédio que desabou, um outro imóvel também precisou ser demolido. A Defesa Civil ainda pretende fazer demolições em mais duas construções que tiveram a estrutura comprometida. Maitê, de apenas dois anos de idade, e Natan, o pai dela, não resistiram aos ferimentos. Os bombeiros foram incansáveis no resgate das vítimas, que ficaram soterradas. Todas eram da mesma família. Quatro foram retiradas com vida dos escombros. Entre elas, Chiara, a mãe de Maitê, que foi internada em estado grave. Do prédio de quatro andares, só restaram pedaços de concreto e muitos destroços, que agora obstruem a rua. Máquinas tentam abrir caminho para liberar a via. Todo esse quarteirão foi interditado. Ao menos 19 imóveis entre comércios e residências foram fechados por precaução. A expectativa é que esse trabalho de retirada dos escombros aqui da rua demore pelo menos dois dias. A Prefeitura enviou três caminhões que intensificaram o trabalho durante a noite. O prédio que desabou destruiu paredes dos imóveis ao lado. A Defesa Civil espera a retirada dos destroços para fazer uma análise mais detalhada. Se constatarem nas suas casas alguma rachadura, algum movimento que antes não existia, uma porta não está fechando, está tendo uma dificuldade de fechar uma janela, liga para a Defesa Civil. Os vizinhos tiveram permissão da Defesa Civil para entrar em casa e pegar alguns pertences. Peguei os documentos, peguei estandaios, peguei lençol do meu filho, deu para pegar bastante coisa. O homem que construiu o prédio é pai de Natan e avô de Maitê, que não sobreviveram ao acidente. Ele foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos. O cara chama um pedreiro e ele aí vai e constrói daquele jeito que ele acha que deve construir. Ninguém pode fazer isso, nem um engenheiro pode construir sem estudos, sem projetos. Esse acidente é retrato de muitos que já aconteceram e de muitos que ainda irão acontecer lamentavelmente. E nada está sendo feito. A comunidade Rio das Pedras é controlada por milicianos, que lucram com a exploração imobiliária clandestina. A Prefeitura do Rio prometeu aumentar a repressão contra as construções irregulares. Não tem conversa com quem está errado, não tem conversa com o bandido, não é o caso aqui. Infelizmente aconteceu isso. Se alguém quiser vender a área pública, fazer a construção irregular, não vai fazer. A gente vai colocar abaixo. Não tem conversa com o bandido, não tem conversa com o bandido, não tem conversa com o bandido.